O Instituto Paraná Pesquisas fez levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Piracicaba. A pesquisa foi feita entre os dias 28 de março a 2 de abril de 2024 e ouviu 700 eleitores com 16 anos ou mais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP04441-2024. Foram usadas duas metodologias na pesquisa, a de forma estimulada e a de forma espontânea. A que vamos acompanhar agora é a estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista para escolherem algumas das alternativas. Segundo o Instituto, o nível de confiança é de 95% com margem de erro de 3,9% para mais ou para menos. A pesquisa perguntou, se a eleição fosse hoje, em qual candidato você votaria? Vamos acompanhar o resultado. Na pesquisa estimulada, o pré-candidato Barjas Negri aparece em primeiro lugar com 48,9%. Em segundo lugar, Paulo Campos com 11,4%. Alex Madureira surge em terceiro lugar com 8,4% das intenções de voto, seguido por professor Abebel com 7,7%. Em quinto lugar, aparece Elinho Zanata com 6,1%. Luciano Almeida está em último lugar com 4,3% das intenções de voto. Não sabe ou não respondeu somaram 6%. Nenhum, branco ou nulo, totalizaram 7,1%. E outra metodologia usada pelo Instituto Paraná Pesquisas, em Piracicaba, foi a pesquisa espontânea. Essa pesquisa também foi coletada entre os dias 28 de março e 2 de abril. Foram ouvidos 700 eleitores. O grau de confiança é de 95%, com margem de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sobre o número SP 04441-2024. Na pesquisa espontânea, é feita uma pergunta aos entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para a resposta. Essa pesquisa serve para medir a lembrança da pessoa que participa do levantamento e a importância que eles dão aos questionamentos. Vamos acompanhar. Na pesquisa espontânea, Barças Negri aparece em primeiro lugar com 16,9%. Em segundo lugar, Alex Madureira aparece com 2,6%. Elinho Zanato desponta em terceiro lugar com 2,4% das intenções de voto. Paulo Campos surge em quarto lugar com 1,9% das intenções, seguido por Professor Abebel com 1,1% e Luciano Almeida com 1%. Outros nomes citados pontuaram 0,4%. Não sabe ou não respondeu somaram 66,7%. Ninguém, branco ou nulo, totalizaram 7%.